Jornal da Manhã 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 Minha vida separa, o Natal aproxima. Mais em dinheiro para você gastar como quiser. Compare, Celta 2008, só 17,990. Chevrolet absoluta. Tapas e beijos. Fátima e Suílio. Fina estampa, tapas e beijos. Fina estampa, tapas e beijos. O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. É um novo dia que começou. Aplausos